José Américo acabaram de mandar pra gente um problema que nós já estivemos lá na comunidade pra mostrar. Olha só, gente, eles decidiram interditar completamente uma das ruas mais importantes lá do bairro. É aquela rua que o pessoal diz assim, é a rua da Igreja Católica. Porque é uma rua importantíssima lá do José Américo que agora os moradores decidiram interditar. Sabe por que eles estão fazendo isso? Por conta de um esgoto, minha gente, um esgoto estourado lá. Há anos esse esgoto tá assim e os moradores não aguentam mais conviver com essa situação. A gente já mostrou aqui essa situação, a gente já acionou a Cajepa. É o seguinte, lá no José Américo, pro pessoal de casa entender, existe uma obra de esgoto que tá acontecendo. Uma obra da Cajepa. E aí essa obra da Cajepa parou. Porém, os moradores lá do bairro, eles decidiram, alguns, não posso dizer que são todos, alguns decidiram fazer a ligação de esgoto na rede que ainda não tava pronta, porque a obra parou. E o que que acontece? O esgoto estoura na rua, não tem pra onde ir. E aí acaba estourando aí nessa rua, que é uma das principais do José Américo. E aí, enquanto a obra não for retomada, não for concluída, fica esse esgoto transbordando, mas o povo não aguenta mais. Então eles fizeram esse protesto aí pra pressionar a Cajepa, acredito eu, pra pressionar também a Prefeitura, porque tem a Seman, tem a Secretaria de Meio Ambiente, que deveria estar em cima aí dessa história, com relação às ligações clandestinas. Porque quem ligou esse esgoto, ligou clandestinamente, hein? Então, por causa de alguns moradores, todos estão pagando com esse problema aí. O pessoal não aguenta mais a situação com razão, né? Não tem quem aguente estar com esgoto todo dia estourado na porta de casa. E agora eu tenho uma notícia importante.